Diz-se que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apedera sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Ele foi uma pessoa assim, que chegou no momento certo na minha vida, eu falo isso com ele, que ele foi um presente de Jeová na minha vida, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, e ele chegou assim só para alegrar meus dias. Te conhecer foi a coisa mais importante da minha vida, né? Nunca esperava encontrar alguém tão especial, que me ama, né?